Olá galera, hoje eu estou aqui com mais um vídeo aqui no canal e hoje galera eu estou aqui no UFR Legends Se você não tiver visto o último vídeo dessa série, dá uma pausa aí no vídeo agora e vai lá ver, eu vou estar deixando aí no card E hoje nós vamos fazer batalha online, então se vocês gostarem, deixe o seu like, se inscreve aí no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo E de você fazendo isso, o Youtube te recomenda mais vídeos aqui do canal e vai te avisar quando sair vídeos novos Compartilhe com seus amigos se você quiser e se você puder, se você não puder ou você não quiser, não tem problema Pode ver se gostar de assistir aqui, eu já fico feliz com isso, mas então vamos para o vídeo Vamos contar esse Clodosbaldo O cara está pulando Não sei porquê, não devia pular, mas está pulando Sempre que eu vou gravar ele começa a pular Bom, pelo jeito o cara está se mantendo muito perto Da gente Mas vamos ver aqui como as coisas vão se desenrolar Olha, ele ficou mais longe aqui agora Ah, meu jogo está travando, por isso Telefonezinho aqui não é tão bom, né, então vamos fazer o que Mas vamos tentar seguir ele aqui Calma Não, mano, o cara está andando muito Com o meu telefone travando aqui é impossível pegar ele Impossível É, não tem jeito Ok, eu entrei aqui e agora o Thiago Criminácio Não entendi Tá bom, né, vamos ver Tá escrito ali o nome do carro dele, GTR do canal Eu acho que esse cara deve ter um canal no YouTube, né, depois eu vou dar uma pesquisada Se eu achar que ele tem um canal mesmo, eu vou colocar aí no card Joguei aqui aleatório mesmo Até que eu estou mantendo ele mais longe agora Opa Olha Está sendo bom Quando é no online Eu não gosto de chegar tão perto Por causa que quando a gente chega perto Jogando online assim os carros ficam travando muito Ficam bugados E acaba que a gente pode acabar batendo Não, travou Ah, travou Mais uma vez Outra pessoa com o Skyline R32 Se eu não me engano esse é o R32, né Ah, é o R32 mesmo Mano, o cara chegando perto, mano Não teve como, ele entrou na minha frente Pessoal, sabe que quando a gente é o líder Ele tem que ficar um pouco pra trás do início Ou do lado Aí o cara, pô, joga na minha frente Na hora que eu virar, é claro que ele roda É inevitável Inevitável o negócio Eu me considero não culpado por isso Por causa que ele jogou na minha frente Gente, o cara sumiu Eu acho que ele bateu Eu não sei Eu acho que ele bateu Aí quando você bate Uma batida muito forte Dá como falha Aí isso acontece mesmo Vou finalizar aqui, então Calma Pronto Esse aqui tá de GT86 Não sei, né Eu acho que tá Acho que ele tá com pintura da Monster Parece Eu não relatei Eu não vi muito bem aqui Mas parece que tá, ó Tá com esse negocinho verde Normalmente é da Monster Quando tá assim, normalmente é Calma Vou tentar manter ele longe, né Tentar Mas bugou isso aqui, hein Tudo bugado Vou perder Esse negócio tá travando demais Parece que eu não tô acelerando Não, o cara Ele parou Eu acho que ele não é da Monster, não Você viu Ele cortou ali pelo negócio Foi impressão minha só, mesmo Ia da Monster Eu não corto daquele jeito, não Tá travando até esse aqui Eu acho que Ah, meu carro Não, mano, tá Meu carro virou sozinho Que eu senti ele virando Perdi um tantão de ponto Que eu poderia ter ganhado Eu poderia ter ganhado tanto ponto Ali Eu não ganhei O cara não tá de S13, não Pensei que ele tava de S13 Vamos, meu filho Vamos Ô, meu carro Que raiva Ô, porcaria, mano Meu carro não vai ganhar Tá travando demais Praga Os gráficos Tá tudo no mínimo Aqui, ó Até desliguei o efeito De fumaça Por causa que Consome um FPS Também, sabe Desliguei o efeito De fumaça Só que mesmo isso E os gráficos Assim, no mínimo Que dá O mínimo Do mínimo Do mínimo Tá travando É difícil Fiquei difícil Né, meu filho E o pior Com esse travamento O carro fica escapulindo Calma É mais fácil Segurar o carro Quando ele bate Na agenda Do que Quando Fica esse slag Assim Eu não sei O que Fica mais difícil Ou o adversário Ou o próprio jogo Mesmo Pronto Parece que tá bugado Ó o money Opa Tá muito perto Opa O cara Tá colando Aqui, hein Fechei muita curva Ali Não ia dar pra abrir Calma Não tá dando Pra segurar Opa Ô mano Que que é isso O cara freou Na minha frente Aqui Eu acho que acabou Que eu bati nele Mano Eu acho que acabou Que eu bati nele Mas Né, meu filho Não sabe dirigir Os malandro Aí não dirige Opa Não é minha Eu acho que Ele vai acabar Grandinho Tá de 8,6 Também, gente Tá com aquela Com a skin Que já Vem no jogo A minha Eu fiz Eu mesmo Inclusive Eu tenho repaginado Ela Calma aí Parece que ele Dirige bem Mano Parece que dirige bem Ele virou antes ali Deu mole Coitado Ah, saiu Vamos contra o Jefferson Aqui Isso é o R32 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu filho Vamos Opa Tô segurando bem O cara O cara Parece que dirige bem Também É bom Né Mas o que que é isso Gente Eu acho que o carro Deu bisiu ali Eu só senti ele jogando Na minha frente Alguma coisa ali Estranho Você viu que estranho Mas então galera Este foi o vídeo Aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Aqui do vídeo Deixa o seu like Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Para você não perder nenhum vídeo E você fazendo isso O Youtube te recomenda Mais vídeos aqui no canal E vai te avisar Quando sair vídeos novos Compartilhe com seus amigos Se você quiser E se você puder Se você não quiser Ou você não puder Não tem problema Só de você gostar De assistir aqui Eu já fico feliz com isso Mas então Foi esse o vídeo Até o próximo Tchau Tchau